É muito divertido quando você tá jogando um jogo e você se depara com um bug e que você descobre que não vai poder zerar o jogo, ou talvez você vai ter que esperar alguma correção, ou sei lá, você vai ter que começar tudo de novo e voltar muito tempo atrás num save, é muito bom quando isso acontece né? É óbvio que não, hoje nós iremos falar justamente disso aqui, de alguns bugs que, bem, acabam com o seu jogo e você fica bem chateado, às vezes você até desanima de jogar o jogo de novo, né, passar por tudo de novo, aí você simplesmente fala, vou deixar pra lá, não vou jogar mais essa bagaça. Então vamos comentar disso aqui hoje, não esquece de deixar aquele seu likezão que ajuda muito nós e se inscrever no canal, e vamos pro vídeo. Soul Calibur 3 é um jogo de luta, onde você tinha muitas coisinhas pra fazer, desde modos de jogo, a modo história, a customização de personagens e por aí vai. Era fácil você ter ali no Soul Calibur, talvez mais de 20, 30 horas de jogo, ainda mais se você quisesse for aquele cara que faça 100% do jogo, tinha muita coisa pra você fazer nesse jogo, o que demandava muito tempo. Agora tu imagina, você tá com 30 horas de Soul Calibur 3, lá no seu Playstation 2, de boa, na alegria, aí chega no dia seguinte e você fala, opa, vou jogar um pouquinho e, pam, você se dá, ali que o seu jogo simplesmente se corrompeu inteiro e tu perdeu o seu save inteiro. E era isso que acontecia meio que quase constantemente no Soul Calibur 3. Muitos não faziam ideia do porquê isso acontecia, mas às vezes do dia pra noite, o cara simplesmente ia lá jogar o jogo e tchan, tinha perdido tudo, o seu save todo tinha ido embora, ele se corrompia, simplesmente. E bem, ficou por algum tempo esse mistério no ar, o fato é que, do nada, o save desse jogo podia simplesmente se corromper e você ficava com esse medo, tá? E aí, depois de um tempo, a galera foi ligando alguns pontos e descobriram algo incomum que todos os jogadores fizeram e que tiveram o seu save corrompido. Se por algum motivo você entrasse no Memory Card e deletasse alguma coisa que foi gravada no Memory Card antes de você ter jogado o Soul Calibur 3, então se você jogou um jogo X e depois você foi jogar o Soul Calibur e o Soul Calibur criou um save ali, se você deletasse algo desse jogo X, o save do Soul Calibur bugava, ou seja, você não podia deletar nada do seu Memory Card que tenha sido criado antes de você jogar o Soul Calibur. Então, saves bem antigos, se você mexesse neles por algum motivo, se você quisesse limpar ou esvaziar o seu Memory Card, então, você perdia todo o seu progresso do Soul Calibur 3, é. Se isso já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários, né? Mas, isso era algo incomum e descobriram que, de fato, era por causa disso. Muita gente achava que era do nada, mas muitos acabavam mexendo no Memory Card e sem perceber quando voltava, às vezes voltava meses depois, semanas depois, e não conseguia ligar uma coisa a outra, o seu save já era, mané. Pois é, que tristeza, né? A desvantagem de algum jogo antigo, principalmente lá da época do Super Nintendo, é que quando ele lançava, se ele tinha um bug muito pesado, bem... Você tinha que conviver com aquilo e aprender a amarra, porque era impossível atualizar o cartucho via rede. Você tinha que comprar uma versão mais nova do jogo, no mínimo. E foi isso que aconteceu com o Final Fantasy VI, bem no seu lançamento dos primeiros cartuchos. Existia uma personagem chamada Realm, que ela tinha uma habilidade que era chamada de Sketch. Essa habilidade você podia usar em alguns inimigos, ela desenhava esse inimigo e ela meio que pegava uma habilidade desse inimigo. Mas, usar essa habilidade podia ser algo totalmente aleatório e bugar o seu jogo por completo. Se ela usasse essa habilidade e errasse ou, por algum motivo, o alvo ali não permitisse ela fazer isso, o jogo meio que tratava essa habilidade de uma forma estranha. Ele não sabia alocar corretamente na memória o código. Ele tentava carregar o código num local errado e quando ela falhava, causava diferentes bugs. De bugs a você adicionar itens, vários itens do seu inventário, do jogo congelado, os menus bugarem, das sprites ficarem totalmente bugadas, a casos mais extremos em que todos os seus dados do jogo eram apagados do cartucho. Alguns usavam isso de forma correta, sabendo usar para poder simplesmente bugar o jogo e conseguir vantagens. Mas isso era algo que era possivelmente ativável em qualquer momento do jogo. Você não precisava se forçar muito para isso acontecer. Basta você usar a habilidade e se você errar, o seu inimigo resistir, era o suficiente já para as coisas ficarem estranhas, o menu bugar ou até você perder tudo do seu jogo. O jogo congelar, fechar e por aí vai. Era extremamente frustrante. E o jeito era simplesmente você não usar essa habilidade aí para você não se dar mal, né? Não era algo muito forte, embora ela copiava o ataque de alguns inimigos. Era algo que era possível você evitar, mas era muito chato você descobrir isso da pior forma possível. Imagina, véi. No Prince of Persia, o War of Wethin, que era um dos jogos obscuros lá do Prince of Persia e bem difícil, por sinal. Era um jogo ali de plataforma de parkour que se você ali é um pouco mais novo, talvez você só pegou os Assassin's Creed. Mas basicamente dá até para a gente chamar o Prince of Persia de o pai ali dos Assassin's Creed. Aqui a gente fazia o parkour e tinha coisas que a gente podia usar para voltar o tempo, rebobinar. Caso a gente errasse algum pulo ou alguma coisa, era bem interessante para quem nunca jogou. Mas acho que a maioria conhece. Enfim, no Prince of Persia de o War of Wethin, você pegava uma máscara que você podia se transformar no Sand Raph. Porém, acontecia que se você salvasse o jogo em um determinado ponto e desse um reload do save, acontecia de você carregar o save e o seu personagem estar nesta forma de Sand Raph. Sem você se transformar em nem nada. E isso daí, quando acontecia, você jogava dessa parte até o final do jogo nesta forma. Mas tinha um grande problema, que se você ficasse nessa forma de Sand Raph, simplesmente quando chegava na reta final, era basicamente na reta final do jogo. A cutscene que era meio que necessária para você carregar o final do jogo, ela não aparecia. E você não podia continuar no jogo. Ou seja, logo na reta final você descobria que o jogo deu um bug e você não podia zerar. E estava tudo relacionado com esse save, quando você salvava um determinado ponto, acontecia de ao você carregar o personagem estar nesta forma eterna. E isso era um sinal vermelho de que lá na frente você não poderia zerar o jogo. E você tinha que começar tudo de novo. Tinha como você voltar, tentar voltar num ponto de save ali para ver se você carregava e seu personagem estava normal. Mas na grande maioria das vezes, você tinha que reiniciar tudo do zero. E agora imagina o cara reiniciando tudo do zero, sem saber que este era a causa, e acontece de novo com ele. E ele chega até o final de novo, para descobrir que não era possível zerar. Tá, tudo bem que esse bug não era muito fácil de acontecer, você tinha que ter um pouco de azar. Eu já joguei várias vezes, Warren, e nunca aconteceu comigo. Mas, se você desse o azar de salvar nesse ponto específico, já era. Você ficava nessa skin, que era maneira na época, você achava, opa, olha a skin que eu ganhei aqui do nada. Para você chegar no final e saber que já era, você perdeu. Você tinha que voltar de novo, porque bugou o jogo. Chrono Trigger é uma das obras-primas dos RPGs. Tanto no seu design, tanto no seu estilo artístico, nas suas músicas, na sua gameplay, na sua história. E o jogo tinha toda essa questão de você ficar viajando no tempo. Você viajava no passado, e ali tinha umas coisas diferentes acontecendo. E no futuro, você tinha que ficar viajando, transitando, para você, né, progredir na história, né, ir e voltar. Era parte da história do Chrono Trigger, onde você conhecia outros personagens, inclusive, de eras diferentes. E no meio dessas viagens do tempo, existe um ponto em específico que se chama The End of Time. Que é o fim do tempo, que é como se fosse uma areazinha que interliga, entre aspas, ali, todos esses tempos ali. Nesta área é uma área que você vai de vez em quando no jogo, e nesta área, existe um pontinho embaixo dela, que é onde você pode salvar, né. Você tem pontos específicos do jogo que você pode salvar, e justamente nessa área, se você ir andando e salvar, acontece que o jogo meio que detecta que você está andando. E ao você salvar o seu jogo, ele te salva numa posição errada. E se esse é o único save recente que você tem, você vai voltar muito atrás do seu jogo. Porque quando você carrega de volta, pelo jogo ter te colocado numa posição errada, ele te coloca um pouco mais abaixo, onde você fica preso nas grades do fim dos tempos. Olha, que coisa poética. E você fica travado ali, sem poder mover o seu personagem. É, se você jogar em emulador, isso aqui tem forma de você resolver mais fácil. Mas, se você jogou isso aqui na época, já era. Volta save ou volta tudo de novo, mané, era bem triste. E uma das críticas de muitos jogadores, são os jogos que você não pode fazer saves manuais. E muitas vezes, você fica dependente dos autosaves. Muitos jogos fazem isso, e por um lado, é meio que confortável você não precisar ficar se preocupando com salvar. Por outro, eles geram bugs. Como você ter o seu save corrompido e você não ter outros backups, porque aquele save era o seu único. Ou, em alguns casos, como acontecia no Far Cry 6, em que um ponto do jogo, o jogo dava um autosave. Mas, era no momento em que seu personagem tinha acabado de falecer. E, o que acontecia é que, toda vez que esse save dava load, você estava falecido no chão. E você ficava no loop eterno da morte. Era isso. Pra sempre. Pra sempre morto. Você tinha que começar de novo. Esse negócio foi tanto, aconteceu tanto, que tinha threads lá no foro da Ubisoft. A Ubisoft fez um comunicado, ensinando, né, falando que estava estudando isso aí. Por que que isso estava acontecendo. E ensinando algumas formas de você contornar isso. Pra você poder continuar jogando, sem precisar resetar o jogo. Mas, era algo bem grande, que a Ubisoft fez um comunicado, né, falando que ia resolver. E, Ubisoft bugs é algo que, bem, é bem comum, né. Mas, por causa de uma feature básica, isso acontecer deve ser algo, no mínimo, frustrante, sabe. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popovice. E tchau. Um beijo no Popovice. Um beijo no Popovice.